Hoje a noite é bela, lindos eu e ela Vamos na capela, felizes a rezar Ao seu ar, o sino, o sino pequenino Vai ao seu penino, nos abençoar Baixe o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso velho É em paz, na terra, pede-se, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, este é o nosso lar Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia-noite, já chegou o Natal Já tocou o sino, lá na catedral Baixe o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso pé É em paz, na terra, pede-se, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, este é o nosso lar Abençoe o Deus menino, este é o nosso lar Abençoe o Deus menino, este é o nosso lar Abençoe o Deus menino, este é o nosso lar